Música 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 Vamos lá. 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 Eu não vou pegar o meu coração. Fena, como é que é? Beleza. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É verdade. é bem é é é é é é hum hum deixa eu respirar deixa eu respirar deixa eu respirar não 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 vai vai mas para mim e agentes sem E aí Isso é o mesmo? Você vai fazer isso? Sim Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O, eu digo.. Já, os nítulos! O, eu digo! Ei? Eu digo.. Eu digo.. O, o quê? Hum, vamos lá... ...nó! Não tá de e, não tá? Não tá de e, não tá de e... Tается, não tá de e, não tá de e. Eee, não tá da. A ver, o que é? 誰 tem ela? Não, 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 não. Eu vou ver. Não, eu vou ver. Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Não é? O que é isso? Bem, eu vou ver. Como você vai ver? Você quer ir. A catedral. A catedral. Você quer ir. Você quer ir. Você quer ir. Vou ir. Vamos às vezes. Diz, três, 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 três. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. É uma boa, é uma boa, é uma boa. Não, 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 não.